Muito bem, inauguração da creche Benito Gama. Reinauguração, podemos dizer, uma inauguração da creche Benito Gama aqui no entroncamento de laje. Secretária de Educação, professora Patrícia, fala sobre esse momento ímpar aqui no município de laje. Valmir, um momento de muita alegria, um momento que nos enche de esperança de fazer cada vez mais pela nossa educação. Mais uma vez aqui comprovada todo o investimento da gestão do prefeito Binho com a educação municipal, garantindo a qualidade, a dignidade que os nossos alunos e funcionários merecem. E aqui está a prova de mais um espaço totalmente recuperado, totalizando 28 escolas já recuperadas na gestão do prefeito Binho e, como você pode comprovar, a reforma de qualidade. Professora, a gestão municipal está chegando agora com a nova secretária. Como é que a senhora analisa a chegada já oficialmente aí da secretária de saúde aqui do município? Eu quero dar boas-vindas à Camila. Camila é uma pessoa guerreira, destemida, que mudou a cara da central do município de laje. Eu tenho certeza que com a boa equipe, com a força de vontade que ela tem, a saúde vai seguir aí dando certo. Muito bem. Falando aqui com a professora Patrícia, um tiazinho político, pode? Pode, nosso deputado. Exatamente. Vitor Azevedo. Vitor Azevedo, nosso futuro deputado estadual, nosso deputado federal, Cláudio Cajado. São os dois deputados do prefeito Binho que a educação segue apoiando. E, mais uma vez, a satisfação de estar apoiando dois deputados que têm feito por laje. Então, assim, pedir voto para eles é bem tranquilo, Valmir, porque são muitas obras e o povo é que ganha. E quando o povo ganha, a gente deposita esse voto de confiança nas urnas. Então, grava esse nome aí, Vitor Azevedo, deputado estadual, e Cláudio Cajado, nosso deputado federal. Eu sei que não tem valor científico, mas rolou aí uma enquete aí nas redes sociais. O nome da professora Patrícia estava lá embaixo. Quando o pessoal tomou conhecimento, subiu e ultrapassou. O senhor tem conhecimento já disso aí, dessa subida do seu nome nessa enquete aí? Tem valor ou não tem? Como é que está essa situação? Como é que a senhora analisa a sua enquete que saiu aí nas redes sociais? Valmir, eu vejo que a enquete, quem pensou na enquete, quer acender, né? Essa chama aí do 2024. Mas eu penso que é muito cedo para isso. A gente tem aí dois anos e meio da gestão do prefeito Binho. Eu continuo sendo secretária do prefeito Binho, sou professora. Se for da vontade de Deus, vamos estar aqui para poder atender.